Bom, Mike, a gente foi chamado aqui pra ir no restaurante do Gutin à noite, porque ele disse que preparou algum desafio pra gente, baseado naquele último desafio que a gente fez do Five Nights at Freddy's. E aí, tá preparado? Bom, vindo do Gutin, eu tô muito preparado, não, hein, deve ser uma coisa bem noida. Né, então vamos conversar com ele que ele tá ali na frente. Ô, Gutin, chegamos aí, boa noite. Então, Gutin, o que que você chamou a gente aqui? Qual que é o desafio? Então, moço, foi o seguinte, o Gutin falou pra mim que a gente precisa entrar no restaurante dele, porque ele chamou os amigos dele e preparou várias coisas lá pra gente, várias surpresas e desafios. Eu tô meio com medo. Ele chamou, inclusive, o Oreia e a linda Mariona, sabe? Aquela menina que ele saiu uma vez. Ela é bonita, cara, ela me perdoa, mas é verdade, enfim. Ele diz que a gente precisa destruir todo mundo lá dentro e, no final, entrar nesse banner, aquela cabeça gigante que fica em cima do restaurante. A gente vai ter que entrar dentro dele. Meu Deus, eu tô com muito medo. Mas enfim, moço, vamos logo. Caraca, Mike, esse desafio vai ser interessante, hein, moço? Ser interessante, gente. Pelo menos uma vez na sua vida, se tem alguma coisa que preste, hein? Ah, vai, vai cagar. Então, Gutin, vai embora, já que você tem que ir no banheiro. Mas, Mike, estamos aqui, então, os Lucky Blocks versão Gutin, o Gutin Block, vamos dizer assim, porque o Gutin aqui chama de Gutin Block, enfim. Vamos, então. Cada um tem 10. A gente também tem 10 pães. E a gente tem que pegar esses Lucky Blocks e, com esses Lucky Blocks, destruir e matar todos esses inimigos que o Gutin espalhou aí pelo restaurante dele. E depois, pular ali na parte... Ih, Mike, naquela parte ele é meio ruim, né? Do Gutin ali, do banner pra entrar. Essa parte é meio ruim. Aquela parte ele é meio que escura dele, né, galera? Né, e eu não sei que desafio guarda ali dentro, galera. A gente vai ter que ver, passar por todo o desafio pra depois ir lá em cima e entrar e ver o que tem ali dentro, que é o desafio final que o Gutin preparou pra gente, né, moço? Sim, o legal é que tem até nosso vestido de nosso portal aqui, ó. Verdadinho, que verdade. Primeiro Gutin Block, eu vou assinar do lado do Gutin. Cê é doido, Mike? Ó, eu vou assinar aqui. Vamo lá, Gutin, sorte, hein? Boa! Ah, conseguiu muita coisa, não. Vamo lá, então vamo quebrar os Lucky Blocks aqui. Olha, Mike, um posto de desejo, por favor, me dê diamantes. Pão. Te deu pão e batata. Pão não, batata podre, né? É, na verdade é meu tipo de batata, nem deu pão, pra falar a verdade. Bom, é ruim, galera, porque a gente precisa de itens pra se proteger. Armadura, espada, assim, isso a gente não consegue matar os bichos que tão lá dentro, o orelha. Eu abri esse trem, que me deu esse beacon, ó. Ué, que maluquice. Mas ó, Mike, aqui embaixo tem bloco de Iron, tá? Embaixo do posto de desejo, então só pra você ficar sabendo. Então se você conseguir uma picareta boa, vai lá embaixo quebrar o Iron, beleza? Vamo ver aqui. Eu peguei flash, pegou minha picareta boa. Abre lá, moço. Não, pera aí, essa aí não vai quebrar. Eu acho que o bloco de picareta de ouro não quebra, hein? Quebra. Quebra, tem certeza. Quebrou? Não, quebrou sim. Ok, boa, boa. Só pra ter certeza aqui, vai que não quebra. Ah, aqui, ok. Eita, moço de porco com uma... O que aconteceu, o que aconteceu? Ah, ele pisma, Mike, ele pisma. Que que é isso? Rapaz, que que é isso? O lepista tá matando. Para, trem. Que tanto de lepisma é essa? Mike, eu não sei. Mike, o que que você fez? Eu não sei, eu só quebrei. Perda, eu vou subir aqui, eu vou subir aqui. Sobe, sobe, sobe. Eu vou morrer logo de primeira no desafio, você tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Galera, ferrou, ferrou, ferrou. Foi o pior começo possível. Mike, eu não posso... Essa picareta aqui tá amaldiçoada. Eu tô quebrando o negócio, você tá falando nos bichos. Nossa, Mike, pelo amor de Deus, certeza que... Vamos voltar. Que que é isso, Mike? Que é isso? Não sei, hein. Eu vou morrer, eu vou morrer. Mata, 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 mata. Eu tenho que gastar as minhas flestes que eu tinha para matar essa bruxa. Pronto, acho que parou a situação. Um coração e meio, vou quebrar esse Lucky Block, que me deu uma poção do azar. A poção que... Ó, peguei... Você tá sem sorte, hein? Muito, galera. O último episódio, no caso que a gente fez do Five Nights at Freddy's, a gente começou quase... Indo hoje logo pra dungeon com um full iron. Full iron, ó. Full diamond, quase. E esse aqui a gente tá sem nada. Conha! Meu... Meu Deus do céu! Que que é isso? Que que é isso? O tanto de lepisma! Peraí, peraí, peraí. Vamos concentrar, hein? Caraca, hein, Gutinho? Que trem difícil é esse, hein? Nossa, o Gutinho fez o desafio mais complicado do mundo, galera. Ó, eu vou subir aqui. Colocar meu spawn point. Mike, do céu! Vai, esse Gutinho vagabundo! Eu vou morrer. Tem muito que morrer. Tem muita lepisma. Caraca, tá muito difícil. Peraí, vamos desviar da lepisma. Vamos desviar da lepisma, por exemplo. Ok, eu vou vir aqui fora da... Volta pela rua aqui, beleza. Dei a volta, a lepisma não vai me seguir aqui. Eu tenho... Ah, Mike, finalmente, consegui uma coisa boa. Uma armadura. Boa. Eu não tô conseguindo nem nada aqui, hein? Não, bloco do dente. Quebrei meu último e me deu um... Um village da sorte. Só que ele troca itens por diamantes. Eu não tenho nenhum diamante. Mike, você vai ter que pegar o iron ali pra gente poder fazer pelo menos armadura. Essa careta minha tá amaldiçoada. Ela tá quebrando os treinos e transformando em lepisma. Bom, eu só tenho careta de madeira, então é muito boa. A gente só pode utilizar os itens, Mike, do... No caso, do luck block. Então a gente vai ter que entrar dentro da caverna lá com tudo. Da caverna, não. Da dungeon. E na sorte, moleque. Ui, eu tive sorte em... Achei maçã dourada e luck block. E um diamante. Eu vou pegar esse luck block que você pegou aqui dentro do baú e vou abrir ele aqui. Vamos ver o que vai dar. Ele deu... Bom, itens de redstone. Isso é ótimo que tem em TNT, né? Deixa eu guardar alguns itens aleatórios aqui. Nossa. Não, esse negócio não. Isso aí tem ruim, essas cores, hein? Deixa eu pegar aqui e guardar algumas coisas aqui que não são necessárias. Meu Deus! Pelo amor de Deus, Mike. Pelo amor de Deus, Mike. Mike, 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 tira isso. Esse bicho tem esse buraco. Derruba esse bicho no buraco que ele não sobe, não. Aí, boa, boa. Derrubei. Acho que isso aqui não vai ser útil. Beleza, Mike. Botei... Ai, meu Deus do céu. Moço do céu. Aí, botei a TNT aqui dentro. Aí, boa. Tem nada de bom. Não tem nada de bom. Beleza, ó. Peguei a TNT aqui e eu tenho as redstones. Então, eu também tenho alguns outros blocos. Vamos lá, Mike. Pelo jeito, galera, a gente vai ter que ir para a dungeon. Só tem um arc flash na minha vida. É, então. O lado bom, Mike, é que dentro da dungeon... Dentro da dungeon, não. Dentro do restauro do Gutin, tem luck block. Então, a gente pode quebrar lá. É que tá. Tem inimigo lá também, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Você tem uma espada? Nada pra mim, não? Ó, toma essa maçã dourada, que você tá mais poderoso. Eu tenho uma espada de madeira. Eu acho que minha mão é forte. Você acha que eu tomo essa... Você acha que eu como essa maçã? Pode comer, pode comer, que tem que ser difícil. Bom, eu comi a golden apple aqui. Eu acho que ela me dá força, essa golden apple, não dá? Não. Tá, acho que dá. Não, for... Fire resistance, resistance e absorvers. É, não muita coisa. Mas vamos lá, hein? Tá aqui, ó. Ó, peraí. Perita! Vou jogar uma poção de veneno aqui. Mata esse bicho. Ah, eu também tenho uma poção de azar, Mike. Vou, verdade, vou atacar aqui. Vamos lá, Mike. Jorjão! Jorjão tá aqui? Jorjão, o que tá fazendo aqui? Jorjão? Oi, pessoal. Oi, ninguém vai atacar a gente? Tá tudo tranquilo. Jorjão, o que você tá fazendo aqui? Jogando prato, você jogando prato. Jogando prato na gente? Jogando prato. Seus cozinheiros filhos da mãe. Ai, meu Deus, sei lá, acertei. Eu acertei eu mesmo a poção? Como assim? Você tá ferrado, hein? Eu taquei longe. Meu Deus, o orenha tá aqui, Mike. Cuidado, nossa, o orenha. Mike, tu tá... Meu Deus, pega, pega. Eu não tô vendo nada. Jorjão, desculpa. Ó o Creeper! Ó o Creeper! Morri, morri. Meu Deus. É difícil, hein, pra nós, hein? Verdade, cara, mas é complicado, galera. Mas vamos tentar, vamos conseguir, Mike. A gente não pode desistir, não. Vamos lá, então, moço. Vamos lá, tem que continuar, Mike. Tem que continuar. Tá difícil, a gente tem que ir. Essa tá mais difícil que a do Fire Nights at Freddy's. Né? Então, olha aqui, moço, olha aqui. Vou pegar esse cozinheiro do Guti. Cadê? Cadê o cozinheiro? Vai, Mike, pega. Ai, você tá tocando prato na gente? Que da hora! Eu achei legal esse aqui deles tacar em prato. Eu também achei, hein? Caraca, o prato tem esfínco no chão. Vai, eu não tô conseguindo bater nenhum aqui. Fazer que eu não acerto, não. Só bater, só bater, só bater, só bater. Vamos, eu vou morrer. Mas que você botou uma música? Sem querer, deixa eu tirar essa música. Moço, tô com meio coração, coração e meio. Eu tô sem espada? Na mão mesmo, na mão mesmo, na mão mesmo. Cadê? Droga, vai, vai, vai. Pega eles aqui. Boa, matamos, matamos, beleza. Todos foram embora. Tem uns Guti in Blocks aqui em cima, ó. Vou quebrar aqui. Eu vou quebrar aqui também. Eita, balde lava, ótimo, hein? Olha, eu consegui uma armadura encantada. Uma armadura de Lucky. Posso colocar? Aí, boa. Pode, mas você não pode dar uma, não. Ó, tem um Guti aqui dentro do micro-ondas. Vai quebrando aí, moço. Se tiver alguma coisa, eu divido. Ah, consegui um Stick. Esse é a hora que eu queria. Ó, tem um Guti aqui dentro do... Põe essa bota aqui de diamante, peguei. Deixa eu tirar esse aqui. Aí, consegui cinco blocos do Guti. Nossa, Mike! O que você conseguiu? 16 diamantes, iron... Eu preciso de madeira, moço. Oi, eu consegui uma armadura. Eu tô ficando feliz agora, hein? Bom, o Village da Sorte... Você vai ficar feliz, hein, galera? Corações, porque eu consegui gatinhos. Netherstar. E o último deu flores pra mim. Obrigado, meu aniversário. Moço, pega madeira aí pra gente fazer uma crafting table, hein? Eu tenho Stick. Bom... Eu tô jogando os itens fora, assim. Mike, tem orelha ali do outro lado, hein? Olha, eu tenho poção de splash de força, Mike. Pega, você tem... Peraí, eu tinha um machado, mas eu botei ali fora. Eu vou lá pegar. Tá, 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 tá. Eu vou jogar os itens fora, meu Deus. Tão zumbi aqui. Deixa eu pegar aqui, aqui o machado. Eu achei que não seria útil, mas até que foi, hein? Meu inventário tá uma loucura, galera. Mas deixa virar uma loucura. O importante é que a gente consiga, né? O meu tá doido. Bom, o Jorjão morreu. Quem matou o Jorjão? Não sei, Mike. Só sei que tem dois sanduíches no chão. Acho que o sanduí Jorjão... Meu Deus, ele morreu mesmo, hein? Coitado, hein? Tadinho do Jorjão, hein, galera? Não sei, eu gostava dele, hein? Rapaz, moço. Ó, pega aí que eu vou ver se eu acho mais Guttin Blocks aqui. Ó, tem ele em cima. Peraí, 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 Mike. Tem escrito aqui refrigerantes. Mike, a gente pode pegar refrigerantes. Eles dão velocidade, lembra? E força. Não é mesmo, hein? Mas é bom, hein? Ó, se eu pegar aqui a orange... Vou pegar de laranja. Deixa eu ver o que dá aqui de laranja. Peraí, cadê o bloco? Só a velocidade, hein? Só a velocidade? Ai, droga. Não dá muito, não. Ó, mas ó, Mike. Peguei aqui e fiz o crafting table. Botei aqui no canto. Vou pegar meu stick e colocar aqui. Eu fiz agora uma espada diamante. Você tem algum stick pra me dar? Que eu faço espada diamante. Não tem nada. Deixa eu ver se eu tenho stick aqui. Nossa, surgiu um monte de... Meu Deus, eu tô aqui em cima. Tem bloco de ferro aqui. Você quer pegar? Bom, Mike, é... Eu preciso de stick, mo. Você vai pegar stick aqui pra fazer? Stick eu não tenho. E daí eu... Peraí, eu faço alguns itens pra vocês. Meu Deus, surgiu um zumbi gigante em cima do telhado. Calma, toma cuidado. Toma cuidado, calma. Peguei aqui o stick. Mike. Meu Deus. Fiz uma picareta aqui de iron. Vai para cima. Calma aí, deixa só. Eu tenho que olhar rápido ou não? Tenho que olhar rápido. Peraí, meu Deus do céu. Tá no momento difícil aqui pra mim. Olha pra cima, moz. Meu Deus do céu. Mike. Mike. Vou te mais trem. Vou te mais trem. Pula aqui com calma. Vem cá. Mike. Meu Deus. Eu falei com calma. Moço, vem aqui, Mike. Vem logo, vem logo. Vambora, vambora. Vem, Mike. Cadê você? Vem cá, vem cá. Estou de ton, 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 ton. Ó, pega aqui a picareta aqui. Eu tenho aqui um capacete de iron pra você. Tô aqui seis diamantes, cinco iron, ouro caso você quiser. Obrigado, obrigado. Eu tenho uma poção de regeneração, poção de visibilidade e uma poção de força. Então vamos tacar isso aqui e a gente vai pra cima dos orelas, beleza? Então bora, bora. Vamos entrar pelo vidro aqui. Pelo amor de Deus. Posso tacar a poção antes? Pode entrar. Vamos matar esse zumbizão aqui, grandão? Bom, vamos lá então, né? Já que você quer. Uia! Poderoso a gente tá, hein? O Hit, caraca, hein? A gente tá com força 2, mais 40 segundos. Bora, bora. Vamos fazer valer. Vai, vai, vai. Vem, oreia. Vem, oreia. Vem, oreia. Vem, oreia. Vou orear. Nossa, oreia é forte, hein? Nossa, ele é forte mesmo, hein? Vou lá longe. Caraca, boa, boa. Ai, nossa, ele me joga bem longe mesmo, hein? Vem aqui. Vem, oreia. Mais. Ai, boa. Boa. Tá tudo livre aqui, né? Será que tem alguma coisa escorredora aqui? Não sei. Vamos ver aqui. Vamos lá, bora, 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 bora. Por que parar, Gotinho? Mariona é inimiga, não. Mas você vai fazer a Mariona fazendo aqui, Gotinho? Ah, então. Mas você vai pra cá. Vai comer um pedaço de pão aí. Ah, não. Mas, Gotinho, a gente tá no mesmo desafio, Gotinho. Que você mesmo fez pra gente. Ah, mas eu faço o que eu quiser. Ah, Gotinho, quer saber? Vou quebrar um bloco do lado dela. Também é aqui, ó. Lá dela. Lá dela. Exploda esse negócio. Cadê, Mariona? Não vai morrer, não. Nem que eu quero matar a Mariona, não. Morre, enfim, Gotinho. Eu vou embora. Tchau, fica aí com a Mariona. Vou embora também, ó. Vou quebrar esse bloco do bloco tudo aqui também. Peraí, eu peguei a posição aqui, hein? Posição de regeneração, hein, moço. Bom, vou pegar aqui. A divisibilidade não é importante. Moço, cadê você? Vem cá. Ah, meu Deus. Tô quebrando meus negócios aqui fora. Nossa, Mike, fica do meu lado. Acertou? Acertou, acertou, acertou. Aí, boa. A gente tem agora 18 segundos de regeneração. Peraí, tem Gotinho policial que atira aqui, Mike. Peraí, 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 peraí. Nossa, Gotinho é forte. Caraca, é muito... Tanto de bicho, gente, Creeper, zumbi. Mike, bate neles. Mike, meu Deus, eles estão explodindo muito. Matei um, matei outro. Monstra, eles são fortes. Pega eles aqui. Boa, matei um. Mike, tá entrando muito zumbi, muito bicho. Meu Deus do céu. Caraca, tem muito bicho aqui, velho. Olha, que eu tô tanto. Mike, tem mini zombie atrás de você, moço. Aranha, aranha, né? Caraca, tem muito bicho que entrou, galera. Quase explosões. Ai, meu Deus do céu. Por que eu sentei na cadeira? Né era o meu plano. Sentar na cadeira e matar todo mundo. Galera, tá complicado. Vem, 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 vem. Meu Deus, eu tô te lhe pindo, Mike. Mike, pelo amor de Deus, de novo não, de novo não, de novo não. Mike, entra dentro do negócio. Mike, pelo amor de Deus, entra dentro. Quebrado é tudo. Entra, entra, entra. Fecha a porta. Vamos pro andar de cima, vamos pro andar de cima. Peraí, quebra isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é um azar. Atrás do azar. Atrás do outro azar. É quebrado o resto do Gutin tudo. Tem problema não, ele tem seguro, eu acho. Ó, a gente tem que subir ali agora, hein. A gente tem que subir no andar de cima, porque a gente tem que chegar no banner e pular. No banner não, naquela placa gigante do Gutin. Mike, tem um Gutin loiro aqui, moço. Tem um Gutin loiro. Gutin loiro? O que é isso, Gutin loiro? Cadê o Gutin? Aqui, atrás. Meu Deus, o Gutin loiro. Pelo amor de Deus, ele me derrubou, ele me derrubou. Ai, Sambaburi. Sambaburi. Cai também. Subi, 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 subi. Sobe, 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 sobe. Boa, tem um Gutin loiro aí embaixo, Mike. Você consegue subir? Tô subindo, tô subindo. Não liga pra ele. Peraí, eu tenho poção de visibilidade, mas não serve pra nada. E eu tenho poção... Ah, vai o Gutin loiro. Vai embora o Gutin loiro. Ai, meu Deus, eu só bati em você, desculpa. Merda, tem muito Gutin loiro aqui. Boa, matei um. Ai, cai aqui embaixo. Mike, eu tô batendo aqui nos Gutins. Batei mais um, boa. Sim, boa, boa, boa. Beleza, vamos lá então pro nosso desafio final. Ó, tem uma escada aqui, ó. Vamos. Subi aqui, peraí, a gente tem que abrir todo o Gutin loiro aqui. Ai, Mike, eu não sei se vai dar uma boa ideia, pelo amor de Deus. Vem um Bob aqui, Mike, ele vai matar, o Bob vai matar, o Bob vai matar. Meu Deus, pega lá, 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 lá. Ai, meu Deus do céu, Mike, eu não tenho picareta pra quebrar. Eu tenho que... Ai, o Dragon morri. Vou quebrar, vou quebrar. É que eu falei pra gente ter ido embora, hein. Você tem que quebrar todos os Gutin blocs, coitado dele. Mas é que tá, ele copiou, nem é ideia dele esse negócio de Gutin bloc. É, é sim. Tá bom, tá bom, é, enfim. Vamos lá então, vamos logo pra Dungeon. Toma, 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 toma. Cara, galera, eu acho que tá tudo livre. A gente matou o Gutin policial, o Gutin loiro, tem um vivo ali, mas enfim, dane-se ele ali. A gente também matou o Oreia, a Mariona. Matamos de tudo, galera, agora vamos pro nosso objetivo principal. Vamos lá então, Mike. É um Bob, hein. Ok, bora. Então, é só a gente pular nesse buraco. Que nojo, hein. Vai, conta. Três, dois, um, e vai. Mike, a gente não vai contar pra ninguém o que aconteceu agora, tá? Tá, vamos. Não quero contar pra ninguém também. Enfim, eu não sabia que o banner do Gutin era vivo por dentro, enfim, vamos. Esse é o Gutinzão. Mas é o banner, não é no Gutin de verdade. Bom, a gente tem que agora procurar o nosso desafio final. Pelo jeito vai ter algum boss aqui dentro. Será que vai ser aqueles, tipo, aqueles anticorpos? Eu acho que sim, porque já que a gente tá dentro do corpo... Né, logo teria o sistema de proteção do Gutin. O nariz não é, aqui é muito pequeno. É, tem que ser em algum lugar grande. Talvez o olho ou o cérebro. Cérebro, né? É, bom, aqui é o quê? Ali subindo vai dar no cérebro, Mike. Aqui tem outro caminho, aqui. Mike, tem alguma coisa aqui. Mike, o que é que é isso aqui? Foi eu? Que é você? Eu, o boss? Meu Deus. Mike, peraí, tem você no fundo ali? Tem eu também, tem eu também. Meu Deus, Mike, cuidado. Eu não sei o que eu vou fazer, Mike. Forte, mata-se, mata-se, mata-se. Eu tô batendo, tô batendo, matamos, matamos. Peraí, mas o que é isso? Eu tô cuspindo. Cuspindo o Creeper? Ai, caramba. Isso é da dano. Rebenta aí, eu, rebenta aí, eu, rebenta aí. Rebenta aí, eu, rebenta aí, eu. Quer dizer, rebenta você. Vai, 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 vai. Aqui, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Pega, pega você. Nossa, o Gutin fez a nossa versão Gutin. Cabeça? Ai, matamos. Boa. Boa. Caraca, hein. Bom trabalho, pessoal. Obrigado, Gutin. A gente pode ir embora? Não. Não? A gente vai ficar aqui pra sempre? Pode ir embora, eu tô brincando. Ainda bem. Bom, galera. Não aguento mais. Não aguento não, vamos contar o que aconteceu pra ninguém. Galera, esse desafio aqui vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Lembrando que isso aqui é um estilo novo de série, onde a gente cria os próprios desafios, junto com vários outros amigos também participando pra criar esses desafios. Onde é bem interessante a gente utilizar o Lucky Block, Mike, pra conseguir completar esses desafios, né, moço? Sim, galera, bem legal. Deixa o seu like caso você gostar do vídeo, se inscreve no canal caso você gostar do canal. E até mais, galera. Até mais. Tchau. Lembrando também que na descrição do vídeo tem o outro desafio que a gente fez do Five Nights at Freddy's. Fui! Fui!